NDTV, noite e dia com você. Aniversarião Comprão, anu, 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 melhor preço é no Comprão. Ibagi 50 anos, sua felicidade tem lugar na nossa história. Olá, muito bom dia para você. Está no ar o nosso Balanço Geral Santa Catarina, segunda-feira, pé direito e pensamento positivo. O dia está nublado, daqui a pouco vamos atualizar toda a situação do clima e, claro, falarmos de uma ação criminosa que acaba de acontecer uma tentativa de assalto na região do Estreito. A polícia está no local, o helicóptero faz sobrevoos, a tentativa é de localizar os criminosos que fugiram. Imagine, os pontos de fuga ali, naquela região, perto da Praça Nossa Senhora de Fátima, são vários. O cara pode ir para Barreiros, para Vinha Expressa, o cara pode seguir em direção ao Morro da Caixa, enfim. Rotas de fuga são muitas, a polícia é um trabalho difícil. Nesse momento, nós vamos atualizar todas as informações. Oswaldo Sagay se desloca para o local, a polícia cercou toda a região e nós vamos trazer mais detalhes. Essa agência bancária, o helicóptero bem ali, está vendo? Dá para ver nessa imagem que foi gravada com o celular, chegou para a gente, tem um poste da polícia militar exatamente no mesmo ponto. Captou a ação dos criminosos, ainda não estão confirmados quantos bandidos teriam agido e que tipo de armamento teriam utilizado. E se configurou o crime, se roubaram ou não? A priori é tentativa, polícia militar nesse momento em ação total na região continental de Florianópolis. A qualquer momento, vamos atualizar e trazer mais informações sagais. Está chegando por lá para trazer novos detalhes para a gente aqui na tela do Balanço Geral. Tomara que pegue esses criminosos covardes que tentaram roubar essa agência bancária. Região muito movimentada, né? É muito intensa a movimentação, principalmente nesse horário, nessa região, o pessoal está saindo para o almoço. É uma área extremamente comercial ali pertinho da Fúvia Dulce. Não tem como, não tem como. Polícia vai pegar, helicóptero sobrevoando neste momento, quer participar com a gente? Pode mandar a sua opinião, 991914706. Estamos de cara nova, né? O Balanço Geral está com cara nova, com trilha nova. Vamos em um novo momento do nosso BG Santa Catarina. Um telefone que você já conhece. Manda a sua opinião, sua crítica, sua sugestão. Mais que bem-vinda para a gente ler aqui no nosso telão. 91914706. Pode mandar. Vamos para Chapecó? O Eduardo Prado vai trazer as informações em destaque no Oeste. Fala, Edu. Voto facultativo. Eleitores com mais de 70 anos podem escolher se querem ou não exercer o direito do voto. Em Santa Catarina, eles representam cerca de 8% do total dos eleitores. E nós vamos conhecer alguns exemplos de idosos que fazem questão de ir às urnas no dia 15 de novembro. Desde que eu fiz o primeiro título, toda eleição que saiu eu votei, né? Então, gente, é bom continuar porque é um dever do brasileiro, né? Simplesmente espetacular, né? Estivemos com os embargadores no fim de semana e eles falaram, olha, tem mais de mil pessoas com 100 anos votando firme e forte em Santa Catarina. É simplesmente incrível, né? Que legal. Vamos para Joinville. Sabrina Guiar vai atualizar as informações. Oi, Sá. Cerca de 2 mil exames já foram realizados pela testagem em massa aqui em Joinville. Um novo local de atendimento foi aberto, mas todas as vagas já foram preenchidas. Obrigado, Sabrina. Daqui a pouco tem Rodrigo Vieira, direto de Blumenau, tem Caleb Moreno, direto de Itajaí. Vamos atualizar as principais notícias da Grande Floripa e, claro, do nosso querido Sul do Estado. O intervalo vai ser bem rapidinho. Já, já a gente está de volta. Mas se liga porque você se lembra da Dona Mardene. Intervalo rapidinho e a gente volta em instantes. Até já. Estamos de volta. Vamos atualizar os dados do novo coronavírus aqui no nosso estado e, na sequência, dar também os dados relativos às unidades de terapia intensiva. Tem um novo levantamento que mostra que reduziu o número de bairros que não tem casos ativos de coronavírus aqui na capital. A Ana Vaz vai trazer informações para a gente ao vivo. Oi, Aninha. Oi, Polito. Isso mesmo, né? A gente vinha trazendo há algumas semanas aqui o número de bairros que não registravam casos ativos aqui em Florianópolis. Antes, eram 11. Esse número caiu para seis aqui na capital. Então, são seis bairros atualmente aqui em Florianópolis que não têm registros de casos ativos para a Covid-19. Movimentação policial no estreito, né? Tentativa de assalto a banco. Nossa equipe foi para o local Os Altos Sagais, vai atualizar todas as informações ao vivo. Que coisa, hein, Sagais? Um ponto que é extremamente movimentado no estreito. Imagino também a confusão no trânsito porque tem rua bloqueada. Isso, Polito. A gente começa destacando principalmente essa questão do trânsito aqui na região do estreito. Olha só, o policiamento agora faz o desvio dos veículos aqui pela rua Fulvia Dulce. Os carros estão impedindo de circular agora. A PM está desviando o tráfego pela rua Doutor Heitor Blum aqui no estreito. A partir desse ponto onde eu e Jacso estamos, olha só, o tráfego foi bloqueado pela polícia. Lá atrás, a gente observa várias viaturas da Polícia Militar, policiais fortemente armados. Inclusive, a gente tem vídeos que mostram essa ocorrência em andamento agora aqui na região do estreito. A informação, repassada por alguns policiais, é de que possivelmente há criminosos ainda dentro dessa agência aqui no estreito onde nós estamos. Essa informação não foi confirmada pela PM, mas há todo esse bloqueio no trânsito aqui em torno dessa agência bancária. O Jacso vai mostrar para a gente, olha só, a quantidade de viaturas, cordão de isolamento aqui no estreito neste momento. A informação é de um assalto em andamento, uma tentativa de assalto a uma agência bancária. Há todo um reforço no policiamento aqui, policiais fortemente armados. E a gente recebe essa informação, o balanço geral ao vivo, acompanhando essa ocorrência de perto. Muitas pessoas aqui, mobilizadas, acompanhando de perto essa ocorrência que está em andamento. A gente observa policiais fortemente armados. A informação é de que possivelmente teria criminosos ainda dentro da agência, fazendo pessoas de refém. Essa informação não foi confirmada pelo comando da Polícia Militar, mas essas imagens são ao vivo. E mostra aí o trabalho dos policiais militares que foram chamados para essa ocorrência, que possivelmente foi uma tentativa de assalto. a essa agência bancária aqui no estreito. Polito, a gente continua aqui acompanhando de perto essa mobilização da polícia. Qualquer outra novidade, a gente volta daqui a pouco aqui no Balanço Geral com novas informações. Jackson vai deixar essas imagens para vocês, porque mostram, pelo aparato policial e os policiais aqui fortemente armados, possivelmente dentro da agência ainda está acontecendo alguma movimentação. Os policiais permanecem por aqui e a nossa equipe também, Polito, daqui a pouco a gente volta com mais informações ao vivo aqui no BG. Vamos aguardar novas informações, mas se de fato for isso, a polícia tenta identificar criminosos dentro da agência. Vamos acompanhar, saber se de fato é isso. A Gás acabou de chegar lá, vai atualizar novos detalhes a qualquer momento. Então não se sabe se fugiram ou se realmente ainda há bandidos dentro da agência. De fato, há armamento pesado também com os policiais militares. Eu aqui contei nove, todos com fuzis. Vamos aguardar. Rua bloqueada, deu para ver a pracinha Nossa Senhora de Fátima logo ali adiante. As rotas de fuga são diversas. Então pode ser que alguns bandidos tenham conseguido fugir de moto ou de carro, isso nós também vamos confirmar, e pode ser que alguns deles tenham ficado disfarçados ou ainda com reféns dentro da agência. A priori, ao olhar por essa imagem, acredito que seria difícil a existência de algum bandido dentro da agência, que a porta está aberta, os policiais estão de costas para o vidro, o que dificilmente aconteceria se houvesse realmente um criminoso armado lá dentro. Mas vamos apurar as informações. A priori, esses são os detalhes que chegam pelo nosso querido Oswaldo Sagais, que vai conversar com o comandante de área que está lá no comando dessa operação. Há pelo menos dez viaturas envolvidas, inclusive o pessoal de aparato especial, justamente para dar esse suporte. Até o time da ambiental foi lá, estava nos arredores, tem que ir. Nessa hora, roubo a banco ou tentativa de, tem que ir. Geralmente os caras usam armamento pesado, não dá para brincar. Há exemplos do que acontece em outros estados aí, que eles até explodem os caixas eletrônicos. Não dá para saber do que eles são capazes, mas geralmente são capazes de tudo, porque não tem nada a perder esses vagabundos criminosos que tiram o sossego das pessoas de bem, ainda mais numa área tão comercial e movimentada como é o nosso bairro do Esteito. A qualquer momento, vamos trazer mais informações, mas aqui estou confiante que realmente eles tentaram e deram no pé e a polícia iniciou uma grande perseguição. Afinal de contas, o helicóptero continua sobrevoando a mesma região. Daqui a pouco, o Sagaz atualiza novas informações, que agora a gente vai acompanhar outros destaques de hoje do Balanço Geral. Está movimentado o negócio, hein? Por essa super parceria, é hora dele, Cacau Menezes ao vivo no nosso Balanço Geral. Grande Rafael, tudo certo, irmão? Tudo bem, graças a Deus. Violência no estreito, assalto à mão armada, banco? Tomara que pegue os bandidos. Estava previsto na quarta onda. É contigo. Depressão, recessão, violência. Salve, salve simpatia, tempo legal lá fora, semana toda quente, preparem-se. Boa tarde, Polito, boa tarde, estimados da comunidade. 28 de setembro, última segunda-feira do mês, que nos traz a primavera e a esperança redobrada de que, a partir de quinta-feira, outubro, chegará nos devolvendo tudo o que gostávamos e que a pandemia interrompeu. Um abraço. Valeu, Cacau Menezes ao vivo no nosso Balanço Geral. E quanta reflexão interessante, inclusive essa sobre a China. Vamos falar com o Sagaz ao vivo para atualizar as informações dessa tentativa de assalto no estreito Sagaz. Agora com novos detalhes. Vamos fazer um intervalo rapidinho, já já a gente volta com mais Balanço Geral. Um instante só, até já. Amigos de Assi. Grandes amigos merecem grandes vantagens. Estamos de volta e você percebeu que a gente está de cara nova, né? Uma nova roupagem tecnológica aqui, uma nova trilha, uma identidade visual diferente. Claro, mais moderna, para mostrar para você que a gente também está aqui preparado sempre para nos atualizarmos em relação a esse tipo de identidade visual. E ficou realmente bem legal. Tudo isso é feito sempre pensando em você, na qualidade que a gente quer levar em direção a você, que nos prestigia sempre aqui no Balanço Geral. Quatro pessoas foram presas no último sábado por furtar um cone na SC401. Ana Vaz, que roubada, hein? Terminou no sábado o prazo para os partidos políticos registrarem as candidaturas a prefeito e vereador. Com o fim das coligações para a disputa ao legislativo, os partidos decidiram colocar mais candidatos nas ruas. São quase, gente, acredite, 2 mil a mais que em 2016. Olha isso. Em Floripa, o número de candidatos a vereador cresceu 30%. 503 candidatos disputam as 23 vagas na Câmara. Em 2016, foram registradas 389 candidaturas. O número de candidatos a prefeito também cresceu. Em 2016, Florianópolis teve sete candidatos. Desta vez, são dez. O advogado Alexander Brasil, do PRTB. A deputada Angela Amin, do PP. O médico doutor Ricardo, do Solidariedade. A professora Gabriela Santetti, do PSTU. O Jean, do Democratas, que busca a reeleição. O empresário Hélio Bairros, do Patriota. O carpinteiro Jair Fernandes, do PCO. O advogado Orlando, do Novo. O vereador Pedrão, do PL. E o professor Elson, do PSOL. Em São José, foram registrados 356 candidatos a vereador. 129 a mais que há quatro anos. E nove candidatos a prefeito. Em 2016, foram seis. Disputam essa eleição o vereador Antônio Lemos, do Republicanos. O aposentado Ari Martins, do PT. O advogado Cloni Capistrano, do PL. O advogado Fernando Anselmo, do PSL. O empresário Luizinho, da Regional, do PSDB. O servidor público Moacir da Silva, do PDT. O advogado Orvino, do PSD. O jornalista Roberto Salum, do Patriota. E o economista Tiago Paulo, do Novo. Fala agora de um acidente, por volta de nove e meia da manhã. Hoje, quem precisou entrar na ilha, enfrentou um congestionamento daqueles. Dá uma olhada nas imagens que nós registramos. Uma mulher de 33 anos, pilotava uma moto. Aí bateu na traseira de um carro, pronto. Estava feita a confusão. Ela sofreu traumas, fraturas nas pernas, nas mãos também. Como não havia ambulância do Corpo de Bombeiros, do SAMU. Houve um pouco de demora para atender a vítima. Mas ela foi levada para o hospital da Unimed, que fica ali pertinho mesmo, São José. A lentidão nas filas do trânsito durou ainda cerca de uma hora depois da remoção dela. Então, 60 minutos de muita tensão ali. E a ponte Ciro Luz foi aberta mais cedo para carros evitar, assim, a tentativa de se evitar ainda mais filas daquilo que nós já tínhamos acompanhado. Vamos falar com o Sagaz ao vivo, que vai atualizar informações direto do Estreito. Fala, Sagaz. Vai ser, né? Oi, Sagaz. Ao vivo, trazendo informações direto do Estreito agora com a gente aqui no Balanço Geral. Conta mais, Sagaz. Polito, o comandante está perto de entrar ao vivo aqui para uma outra emissora. Rapidinho a gente vai pegar a informação. Comandante, há informação de que seria uma tentativa de assalto. Algo que não confirma ainda pela PM. Como é que está a situação em andamento aqui? Não, não confirma ainda pela PM essa situação, tá? Foi confirmado, sim, um dano em uma das salas, certo? No teto. Foi no teto, foi chamado já à Polícia Civil para avaliar a situação. Tenente, qual que é a informação que a gente tem da atualização? O comandante que fala agora, dá detalhes, não há ainda confirmação, né, Polito? Vamos ouvir o que ele diz. Foi acionada para verificar a questão de um assalto. Chegando no local, as guarnições depararam o carro forte saindo tranquilamente. Diante disso, foi feita a varredura inicial no estabelecimento, no Banco Santander. E foi verificado o dano em uma das salas. Essa sala, ela havia ali alguma estrutura quebrada, o chão, né? Então, diante disso, foi acionado o COBRA, o BOP, da Polícia Militar, para verificar a situação no forro acima. Visto que disseram que teriam ouvido pessoas caminhando ou correndo pelo forro. É por isso que todo o quarteirão está fechado, vai permanecer isolado, até que toda a situação seja verificada pela Polícia Militar. Foi acionado já também a Polícia Civil, a Delegacia do Continente, no local, para verificar também e participar de toda essa ação. Esse é o comandante do 22º Batalhão, do BOP, dando detalhes dessa ocorrência em andamento, que conta com o BOP também. A questão é que não venha, não trafegue nas mediações, porque nós não sabemos qual o momento de liberar a via, e nós não temos pressas para liberar a via. As vias serão liberadas quando nós tivermos certeza que o banco, o empreendimento ali, está devidamente seguro, não só para quem trabalha, mas também para toda a comunidade local. Está aí a palavra do comandante do 22º Batalhão da Polícia Militar, que dá detalhes dessa possível tentativa de assalto em andamento. Vamos ouvir o que ele diz. Isso, não tem a confirmação de refém. Ah, sim, uma funcionária que ela havia se escondido, ela havia se escondido no banheiro, a Polícia Militar foi lá, conversou com ela, retirou ela de forma segura, não há ninguém ferido, a situação está toda sob controle. A gente observa que há todo um aparato policial do BOP, do COBRA, a própria Polícia Militar, o 22º Batalhão. Então, comandante, a ideia é buscar maiores informações, inclusive a Polícia Civil está aqui para investigar esse caso, inquérito policial que possivelmente vai ser instaurado a partir de agora. Sim, a Polícia Civil já se encontra no local, através do delegado André, foi rapidamente também, compareceu no local. E agora a intenção é buscar através do comércio, por isso que é bom cada comerciante ter uma câmera de monitoramento, verificar quem circulou pela redondeza e se realmente é uma falha da estrutura ou teve algo além que levou o teto a desabar e todo esse acionamento do aparato da Força Policial. Comandante, obrigado pela disponibilidade, bom trabalho para você e para a sua equipe. Comandante do 22º Batalhão, falando ao vivo conosco e outras emissoras de TV que fazem essa cobertura aqui na região continental do Estreito, aqui em Florianópolis. Polito, agora a informação completa, tudo trazida ao vivo aqui no Balanço Geral, eu volto contigo aí no estúdio do BG. Obrigado, Sagaz, pelas informações. Então agora sim, a confirmação oficial de que talvez, talvez, tenha sido tudo um grande equívoco. De repente desabou lá um telhado, não sei, pode acontecer. E aí aciona automaticamente o alarme, a polícia é acionada, no exato momento em que o carro forte chegava, com quantia alta de dinheiro, claro que se imaginou que se tratava de um assalto. Mas também pode ser, de fato, uma tentativa de crime em andamento, em que os caras se esconderam no forro, se esconderam nas imediações ou simplesmente conseguiram fugir, já que as rotas de fuga são dezenas. Dá para ir para qualquer lugar desse ponto que é extremamente estratégico aqui no nosso Estreito. Por isso que as equipes de elite estão lá em busca dessa possibilidade. Se houver, vão pegar. Fazer um intervalo rapidinho, já já a gente volta com mais Balanço Geral. Aqui na Grande Floripa, quando se fala em Fiat, já vem logo a cabeça, né, aquela musquinha? Fipasa, a casa do Fiat. Vem ou não vem? Você que é da região, que é aí de palhoça, sabe? Fipasa, a casa do Fiat. Lá em São Paulo. Polito, preciso da sua ajuda agora. Se você navegou, o pessoal de casa na internet, nos últimos dias, é muito provável que vocês tenham se deparado com essa imagem que vai aparecer aí. Vamos ver se o pessoal vai colocar para a gente. O Chaves, metaleiro. Phil Cláudio Gonzalez é argentino, band de rock pesado e fica claro na foto que ele é muito parecido com o saudoso ator mexicano Roberto Gomes Bolanhos, criador e intérprete do Chaves e do Chapolin Colorado, sucesso na TV brasileira nas décadas de 80 e 90. E que faleceu em 2014, né, aos 85 anos em Cancún, no México. O argentino, Phil, leva na boas brincadeiras e os memes, né, que a galera faz e posta na internet. Ele, que é cantor de rock, guitarrista também, é muito parecido mesmo e ganhou o apelido Alcunha de Chaves Metaleiro. Parecido. Que engraçado. É muito parecido. Muito parecido. Quem esqueceu que o Chaves morreu lá atrás e achou que ele tinha revivido, ressuscitado. É, interpretando um novo papel. É, agora tá rock e roll. Uma banda de rock. Que legal, porém. Amanhã eu volto, lembrando que amanhã tem clássico, hein. Temos muitos assuntos para amanhã no Jaimane. Valeu, Mancha. Um abraço, cara. Até amanhã, se Deus quiser. Cada uma, né. Sensacional. Nossa, o cara é muito parecido. Esse argentino aí, que coisa doida. Não imaginei aqui o Chaves Metaleiro. Vê se pode. Esse é o Mancha. Amanhã tem mais Marcelo Cabral ao vivo no Jaimane. Vamos fazer um intervalo, vai ser bem rapidinho. Já, já a gente volta com mais informações. Tem o Giro ND+, hein. Vai chegando aqui. Imagem ao vivo das pontos. Tá movimentado. Até já. Boa tarde. O número de eleitores brasileiros com 16 e 17 anos caiu pela metade. Isso. Agora ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Estamos de roupagem nova, né? E eu vim combinando sem querer querer. Viu? Vem de Chapecó com as informações do oeste. A Sabrina vem da maior cidade catarinense. E a gente vai hoje direto para Itajaí, porque daqui a pouco a Vanessa Nora vai atualizar a condição do clima. Vai ter chuva, né, Nene? Chuva, dias aí com períodos de chuva, que é bem típico da primavera. E dias quentes. Tem que regar. Tem que regar. É, especialmente na quinta-feira os termômetros. Em algumas regiões se aproximam aí de 35, 36 graus. Calorão, especialmente para quinta. Todos os dias, as tardes vão ser mais quentes, mas quinta-feira bem calor, especialmente. Aquele calor amazônico. Chove calor, chove calor, chove calor. E lá para o oeste, para o Edu principalmente, hein? Um calorão aí para o oeste. Como se a gente estivesse lá no norte do Brasil. Caleb, agora contigo, traga por gentileza as informações da nossa querida Itajaí região. Olá, Polito. Boa tarde a você, boa tarde, Vanessa, aos colegas e você ligado aqui no estado de Santa Catarina. Aqui na região, a gente fala do trabalho intenso das forças de segurança no combate a festas clandestinas e aglomerações na região. Olha, vamos dar um pulinho agora em Chapecó, que o Edu já vai trazer mais informações também do oeste catarinense. Fala, Edu. Boa semana. Ô, Polito. Boa tarde, boa tarde. Ao Caleb, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Santa Catarina. Falando em Santa Catarina, o estado tem cerca de 8% dos eleitores com mais de 70 anos. Vamos para Blumenau, então. Rodrigo Vieira vai trazer os destaques do Vale do Itajaí. Rodrigão, contigo. Oi, Polito. Boa tarde para você, Vanessa, Edu, Caleb, a todos que estão com a gente aqui no Balanço Geral em toda Santa Catarina. Agora pela manhã, Blumenau, a maior cidade aqui do Vale, chegou a 150 mortes por coronavírus. Vamos trazer mais informações ao vivo agora com a Danube de Souza, que está com a gente. Fala, Danube. Olá, Rodrigo. Portanto, já temos 150 mortes aqui no município. A última morte foi de uma mulher de 64 anos de idade. Ela que deu entrada no hospital no último sábado e no mesmo dia faleceu. Vamos para a previsão do tempo. Vanessa, agora? Deu certo a vinheta, Polito. Estamos aí para falar do tempo. Olha aí, então, imagens agora. Nesse momento em Florianópolis, 1h32. O tempo bem encoberto. Segue assim. Tivemos agora pouco aberturas de sol. O solzinho deu as caras, mas já sumiu, né? E assim vai e vem. A primavera chegou, para a alegria de muita gente, inclusive minha. Estação de clima ameno, paisagens encantadoras. Só que tem um porém, né? A gente tem que dizer. Para quem sofre de alergia, problemas respiratórios de uma forma geral. É um ano, assim, complicado. Nas ruas, até que foi fácil encontrar quem não sofre com as famosas doenças respiratórias. Não tem nenhum histórico do tempo seco, né? Relacionado ao tempo seco, de rinite e outras itens. Não sofro. Você? Não sofro também. Mas bastam alguns minutos que os nem tão sortudos aparecem. Tenho rinite. A primavera, ela acaba pegando um pouquinho mais. O inverno também. E depende do ambiente. Sequência de espirro, coriza, coceira no nariz e sensação de desconforto são só alguns dos principais sintomas que aparecem para quem tem certas doenças respiratórias. E que se intensificam em períodos específicos do ano, de acordo com a estação. Com a chegada da primavera e também previsão de tempo mais seco que o normal, as famosas ites começam a aparecer. Uma série de doenças respiratórias, como bronquite, rinite, demandam de mais atenção e cuidados especiais. Deixa eu dar uma até breve aos colegas aqui agora. Valeu, senhores. Edu, Caleb, Rodrigão, boa semana. Sabrina Guiar também no norte do estado. Que tenhamos uma semana sensacional. Vamos que vamos. Vem chegando a Venenosa. Já estou ouvindo o pessoal se aquecendo ali no Estúdio B. Pelo jeito, a energia está a 150 por hora. Vai passar do limite de velocidade. Vai levar multa, hein? Até já. Um beijo no coração. Muito obrigado por estar com a gente. Balanço Geral Santa Catarina. Oferecimento Planos PME, Unimed Grande Florianópolis. Esse é o nosso jeito de cuidar. Havan, tudo num só lugar. Feirão de imóveis. Qualidade, variedade e preço baixo. Só o feirão tem. Vem pro aniversarião comprão. Âu, âu, âu. Melhor preço é no comprão. Ibagis 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história. Tchau, tchau.